Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade Nem mesmo sozinho consigo esquecer dessa minha saudade Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Na hora do banho você é a água que molha meu corpo Até na toalha eu sinto o seu dedo me deixando louco No meio do sono eu sinto um pouco o sabor do seu beijo De novo amanhã se acordo queimando de tanto desejo Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Na hora do banho você é a água que molha meu corpo Até na toalha eu sinto o seu dedo me deixando louco No meio do sono eu sinto na boca o sabor do seu beijo De novo amanhã se acordo queimando de tanto desejo Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua Em todos os lugares, em todos os bares, no brilho da lua Meus olhos procuram achar seu sorriso por toda a cidade Nem mesmo sozinho, nem mesmo sozinho Nem mesmo sozinho consigo esquecer dessa minha saudade Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Na hora do banho, na hora do banho Na hora do banho, você é a água que molha meu corpo Até na toalha, eu sinto seus dedos me deixando louco No meio do sono, eu sinto na boca o sabor dos seus beijos De novo amanhece, acorda o queimando de tanto desejo Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Na hora do banho, você é a água que molha meu corpo Até na toalha, eu sinto seu dedo me deixando louco No meio do sono, eu sinto na boca o sabor do seu beijo De novo amanhece, acorda o queimando de tanto desejo Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Tentem te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho em minha vida Roberto Rocha, produções, divulgações e evento Marcelo Camargo Vai embora o meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importa Não se importa Com o meu planto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero te ver sair Vai embora Vai embora Esqueça esse tom que te adora Vá sorrir Vá sorrir Vá sorrir Vá cantando Vá sorrir Esqueça que eu fico aqui chorando Vá embora Vá embora Vá embora Esqueça esse tom que te adora Vá sorrir Vá cantando Esqueça esse tom que te adora Esqueça esse tom que te adora Vá sorrir 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 Não quero te ver sair Vai embora, vai embora Esqueça esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esqueça que eu fico aqui chorando Vai embora, vai embora Esqueça esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esqueça que eu fico aqui chorando Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Marcelo Camargo Vai embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe como eu planto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera e fecha os olhos Não quero te ver sair Vai embora, vai embora Esqueça esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esqueça que eu fico aqui chorando Vai embora, vai embora Esqueça esse tolo que te adora Vai sorrindo, vai cantando Esqueça esse tolo que te adora Esqueça esse tolo que te adora Esqueça esse tolo, vai cantando Era milagre e traça também Isso mesmo, war cantando Música Vai selia de vocês Por que tem dois Gottes Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu tanto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Me espera e fechar os olhos Não quero te ver sair Vai embora, vai embora Esqueça esse tolo que te adora Lá sorrindo, lá cantando Esqueça que eu fico aqui chorando Vai embora, vai embora Roberto Rocha, Produções, Divulgações e Eventos E aí